Fala galera, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Para quem ainda não me conhece, meu nome é George. Bom, temos aí na playlist outros vídeos com algumas atividades feitas anteriormente, como roda de conversa, leituras públicas, enfim, entre outras coisas. E, bom, este vídeo de hoje eu quero trazer para vocês uma roda de conversa em que a ideia é eu falar um pouquinho do que eu tenho pensado aqui nessa quarentena e se você se sentir à vontade, deixe seu comentário também participando da atividade. Bem, na nossa roda de conversa hoje, a ideia que eu pensei é a seguinte, qual livro já te surpreendeu? Vocês aí, já teve aquele livro que você olhou, começou até, até começou a ler ele e pensou, puxa, não vou, não vai rolar. E no final acabou se surpreendendo? Bom, comigo já aconteceu. Apesar de que eu confesso que hoje em dia, quando o livro não me agrada muito, eu normalmente interrompo a leitura. Antigamente eu persistia mais, confesso para vocês. Mas existem livros que a gente faz um pré-julgamento, antes mesmo de começar essa leitura, não é mesmo? E, bom, no livro que eu vou trazer para vocês hoje foi mais ou menos assim. Ele apareceu uma vez, ele apareceu para mim, na verdade, na minha vida, há muito tempo. E há muito tempo atrás eu olhei e pensei, bom, eu não vou ler. Enfim, acabou voltando para mim, por outras circunstâncias. E aí na quarentena, eu li no início da quarentena, eu li e para minha surpresa, eu tive uma felicidade, e posso dizer isso hoje, de ter lido ele. Bem, sem mais delongas, né, o livro é esse daqui. Eles não usam black tie. Você já ouviu falar? Conhece? Já viu o filme? Porque, bom, além do livro, existe o filme, né? E, bom, é um livro brasileiro, escrito pelo Gianfrancisco Guarnieri. O Gianfrancisco, ele tem uma obra extensíssima, muito grande mesmo, tanto na TV, como escritor, enfim, como autor. Ele era muito atuante no teatro também, né? Enfim, ele era maravilhoso. E ele escreveu esse livro. Eles não usam black tie. Quando eu vi o título, eu confesso para vocês que eu não tive muito interesse. E, mais do que isso, a época, quando ele apareceu na minha vida e eu disse que eu não gostei muito, não tive o menor interesse em ler, é porque ele é escrito no estilo dramaturgia. Então, vou dar um exemplo aqui, vocês podem ver. É como se ele fosse feito com teatro. Então, aqui você tem as falas dos personagens, quando cada personagem vai falar, é citado antes quem está fazendo aquela fala, né? Quem está falando. Enfim, mas aí eu decidi ler e, para minha surpresa, foi uma leitura maravilhosa. Maravilhosa. Esse livro é incrível. Sem spoilers, mas a história, ela, resumidamente, conta a história aí de um operário, um metalúrgico, um líder, lá na sua empresa, em que ele, junto com alguns amigos, percebendo as injustiças cometidas pelo patrão, eles acabam organizando uma greve e, dentro de casa, ele tem um filho que acaba indo contra a própria greve e o filho trabalhava na mesma empresa, né? Bom, é incrível. A história é maravilhosa. No filme que foi lançado, o próprio Gianfrancisco Guarnieri faz o papel principal. Tem um elenco riquíssimo também. E, bom, o final é surpreendente. E aí, também, a trama, ela se passa, ela conta, além dessa greve também, as dificuldades de um povo pobre, né? Num Brasil ainda não tão desenvolvido, com todas as suas dificuldades, com moradores de favela, enfim. É uma leitura que eu recomendo e deixo o convite pra vocês. Se teve algum livro que já te surpreendeu, que você olhou e falou poxa, não vou ler, mas acabou lendo e se surpreendendo, deixe nos comentários, tá bom? Bom, essa foi a nossa roda de conversa e fica aqui um forte abraço pra vocês. Espero que fiquem bem. Tchau. Tchau.